Você continua dando aula lá na graça, não é? Continuo, sempre. Felipe é professor de violão. O que você dá aula? Violão? Violão, guitarra. E dou aula de outros instrumentos também, mais o assunto de teoria, de harmonia, improvisação. Mas a pessoa já toca o instrumento, porque eu não conheço a técnica de outros instrumentos. Então é mais a informação de harmonia. Você ensina a música também? Sim, sim. Na pauta? Sim, claro. Ah, toca por música. A pessoa toca por música. Também. Eu trouxe aqui outro dia um grande intérprete que mora na França e faz muito sucesso lá. Compositor, né? Compositor e tal, e toca muito Bossa Nova. E o Felipe veio com ele, a convite dele veio acompanhar, né? Aí ele falou aqui no ar que você foi professor dele. É verdade. Ele é muito humilde, né? Ele é humilde? Você foi professor dele. Foi sim. Você foi professor de muita gente, né? Eu dou aula há muitos anos, né? Quase 40 anos não dou aula. Você também, velho, também, né? Não. Também não me escolheu assim, né? Eu tava que nem assim de Tabajara daqui a pouco. Fala aí, velho, puxou um calço. Eu lembrei um calço. Verdade. Você gosta de calço, não gosta? Opa. Não, mas você contém. Mas não é nem calço. Véio, falou que... Véio, eu lembrei um calço mesmo. Porque acabou que é assim, uma conversa puxa a outra, você vai lembrando, né? Aí existia um... A gente falou dos índios Tabajaras aí, né? Naquela época existia um programa de rádio no Rio de Janeiro, e existiam dois humoristas de rádio muito importantes, que era Lauro Borges Castro Barbosa. Lauro Borges Castro Barbosa fazia tipos, né? Muitos tipos de... Fazia impressionante os caras, né? E tinha um... Uma vez eu ouvia rádio. Então eu ouvia isso aí no rádio, né? Eles faziam um concurso de velho, falando em velho, um concurso de velho na rádio, mas como se fosse um programa de auditório, porque eles faziam tudo, faziam o tipo, faziam as vozes, faziam os candidatos, né? Parece que o Lauro Borges é que fazia mais vozes, né? Então eu era o locutor. Então eu era o locutor, fazia assim, agora vamos chamar... E acho que era o locutor, fazia um pouco meio sotaque português, né? Vamos chamar aqui o senhor Antônio Rodrigues para nos falar sobre a sua idade, sobre o que levou a ele durar tanto tempo. O senhor Rodrigues, aí entrou, o caboclinado meio velhinho lá, tá? Pois não, pois não. O senhor... Sondório, me diga uma coisa. O senhor... O que é que levou o senhor a durar tanto tempo assim, né? Como é que era o comportamento da sua vida, tá? Bom, vou explicar para vocês como é que é. Eu sempre fui um homem muito regrado. Nunca fui extravagante, nem na comida, nem na bebida. Nunca tomei cachaça, nunca fumei na minha vida, não. Aí o outro falou, e quantos anos o senhor tem? Eu estou agora com 83. Uma salva de palmas para ele. Beleza, né? Beleza e exemplo também. Entrou... Agora me chamaram o senhor José do Patrocínio. Entrou o senhor José. Outro vem lá. Pois não. Senhor José, me conta aqui. Como é que o senhor... O que levou o senhor a durar tanto tempo? Eu... Foi mais ou menos parecido que ele aí. Eu fui um homem muito regrado. Muito regrado também. Nunca fumei tabaco. Nunca fumei maconha. Sempre tomava suco de laranja, que era bom. Ele dormia cedo. Não era boêmio. Não bebia cachaça assim. Estou até direito. Não fazia de vez em quando. Fazia ginástica. Mas que beleza. E quantos anos o senhor tem? Estou com 85, graças a Deus. Muito bem. Parabéns. E assim. De repente entrou. Agora vamos chamar o senhor Benedito, não sei o que. Entrou um velhinho. Uma bengalinha assim, bem velhinho. Arcadinho, coitadinho. Pois não. Pois não. O senhor aí, senhor Benedito, me diga uma coisa. Nós estamos aqui fazendo esse programa. Tem um prêmio. E tal. O que levou o senhor a durar tanto tempo? Eu. Eu estava ouvindo aí esses dois aí que tiveram. Comigo foi tudo do contrário. Eu sempre bebi cachaça. Era boêmio mesmo. Eu era muito mulherengo. Tomava cachaça de noite, de dia, qualquer hora. Fumar três pacotas de cigarro por dia. Fumar maconha. Eita. Não dormir três noites seguidas. Nós temos aqui um caso completamente diferente. Olha que beleza. E quantos anos só tem? Quarenta e cinco. Bom, agora esse trabalho aqui é o que você falou? É o qual? Esse CD eu lancei em 2008. Mas é... Mas você tem quantos gravados já? Tem mais cinco. Cinco, né? Você tem um que você gravou coisas do Beatles? Tem, Beatles do Brasil. Só com... Música dos Beatles, só com o ritmo brasileiro. Ah, é aí, ó. Instrumental, né? Sempre instrumental. Um dia a gente vai fazer essa brincadeira aí. Opa, gostoso. Então, vamos mostrar mais um negocinho aí? Vai. Assim agora, né? É, uma música. Tá aqui nesse CD? Tá, tá nesse CD. É uma Maria Chiquinha. Não é aquela Maria Chiquinha... Não é aquela lá, não. É outra. É outra, né? Não, essa mesmo. Falando de Maria Chiquinha, lembrei de outro caos. Não, da Mariquinha Temosa. Você conhece? A Mariquinha Temosa, no dia de São João, tava todo mundo soltando foguete lá, pulando a fogueira e tal, e chegou a hora de soltar o Rojão. E tem o fogueteiro contratado. Mas a Mariquinha era temosa, sabe? Muito temosa, pegou, falou, não, eu que vou soltar. Pegou o Rojão aqui, que é o Rojão grandão, que chamam de três bombas, sabe? Que sobe, você põe um tição de Rojão, sobe assim, e põe embaixo na porva ali, e vai e vai pro céu, chega lá, pá, 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 dá três bombas, fala. Eu vou soltar isso aqui. Aí, Mariquinha, deixa o homem que foi contratado pra isso, Mariquinha. Não, não, eu vou soltar. Ah, aqui, a festa é nossa aqui e tal. Botou o tição lá e aquilo pensou, tsssss, e ela não soltou. A turma grita, solta, Mariquinha, solta, vai estourar. Solta, Mariquinha, solta, não solta nada. A festa é aqui embaixo, por que vai estourar lá em cima? Mariquinha, vai estourar. Todo mundo assim, vai estourar, pá, 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 pô. Pô, pedaço de Mariquinha pra todo lado. Não, aí, coitadinha, morreu, né, claro. Aí, juntaram os pedaços dela, botaram no caixão, que era um enterro bonito da Mariquinha. Era muito querida lá. Aí, foi descendo pro cemitério, o cortejo, tinha um corguinho assim. Minha terra tem um corguinho, acho que é lá da minha terra, esse bariquinha aí. Tem um corguinho assim. Quando ia passando em cima do corguinho, um caboclo que tava na frente segurando uma das alças do caixão, tropeçou, aquilo abriu, caiu o caixão dentro do rio, dentro do corgo. Não, mas aí ela caiu, caiu o caixão lá, pronto, a água levou e tal. Aí, todo mundo desceu, vamos pegar, vamos achar. Desceram e começaram a procurar, pra poder pegar, fazer o enterro. E tinha um cabocinho lá, começou a procurar o rio acima. Pô, o rio corre pra baixo, mas ela é temosa. Então, sei lá. Muito bom. Bom, isso aqui é pra desanuviar, pra contar uns casos, é bom, né? Bom, bom de ver. Vamos botar a música na conversa, Maria Chiquinha aí? Vamos. Vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá.